Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com mais uma edição do programa Despertar Espírita, sempre tratando de assuntos da doutrina espírita, do aprendizado que a doutrina espírita nos oferece, nos oportuniza, nos motiva a continuar buscando. E é por isso que estamos mais uma vez aqui reunidos. Com a companhia do Jorge Brandão, da Márcia Diffô. Hoje, sem o nosso Diógenes Chaves, que está com um problema de saúde, passageiro, temporário. Com certeza, na próxima e nas próximas edições, estará mais uma vez conosco, completando o nosso quarteto aqui, tradicional desses nossos encontros, para tratar de vários assuntos da doutrina espírita. E para você que está em casa nos acompanhando, se quiser já pegar o seu Livro dos Espíritos, ou outras obras da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos nós vamos tratar hoje de um assunto que está no capítulo 7, item 8, que é esquecimento do passado. Esse é o nosso tema de estudo hoje. Esquecimento do passado. E aí eu começo formulando a primeira pergunta para o Jorge, para a Márcia, a partir da questão 392. Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Perde a lembrança? E por quê? Jorge. Bom, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando os conhecimentos da doutrina espírita, e estamos aqui aprendendo juntos, que Jesus abençoe a todos nós, nos inspire, e que nós possamos tirar um ótimo proveito desse tema que instiga tantas pessoas. É verdade. Bom, eu gostaria de lembrar que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, a inteligência das inteligências, e todas as suas leis, tudo que Deus fez é perfeito. Assim como esse esquecimento do passado é necessário. É necessário para o nosso crescimento. E é isso que nós vamos aqui hoje tentar elucidar, tentar esclarecer, porque a doutrina espírita tem essa capacidade de nos trazer luz. Na verdade, o Espiritismo não quer catequizar ninguém. Ele quer que nós possamos apresentar a nossa melhor versão nesta existência. E nós estamos hoje aqui, na nossa melhor versão, dentro da fieira das encarnações. Então, o esquecimento do passado é benéfico, porque se nós fôssemos lembrar de todas aquelas atrocidades que nós já cometemos, porque nós somos espíritos longínquos, que vivemos em eras bárbaras, se nós fôssemos lembrar de todas as nossas atrocidades, nós hoje não teríamos condições de equilíbrio, condições emocionais para conviver com isso. E se nós fôssemos também lembrar de algumas glórias que nós tivemos, nós também, isso nos causaria uma vaidade muito grande que nos perturbaria. Então, o importante é saber que nós estamos aqui hoje em função do que nós fomos, das nossas existências passadas nos trouxe até aqui. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão, sabendo que nós estamos na nossa melhor versão, mas que ainda estamos longe, muito longe da perfeição. Então, a sabedoria divina se manifesta através das suas leis, e uma das principais leis é a lei de causa e efeito. Nós somos hoje o efeito de uma causa anterior, e estamos hoje aqui para resgatar e para evoluir. Nós somos hoje o resultado e o produto do que nós fomos no passado, com as nossas aquisições, com a correção de algumas imperfeições e com muitos débitos ainda que carregamos. E seremos no futuro sempre o resultado também do nosso processo de aprendizagem de agora. O Jorge falou, Marcia, que esse esquecimento é benéfico. Como é que pode ser benéfico o esquecimento do passado e por quê? Essa é uma pergunta bem comum. Inicialmente, se questiona o porquê não lembrar. Eu acho que muitos de nós também, hoje que já temos um tempinho um pouco maior, se deparando com algumas questões, algumas obras, para nós ainda causa algumas situações, o fato de não lembrar de algumas coisas, aquela busca de captar pela intuição, ter algumas respostas um pouco mais claras de algumas coisas, poderíamos pensar assim, qual o caminho eu devo seguir nessa decisão importante da minha vida hoje? Apesar de eu já ter o conhecimento da vida passada, a convicção desse processo, como eu faço para não me errar? Como eu consigo acessar para saber o que eu decido nesse momento, com as pessoas envolvidas? Esse questionamento vem para a gente, apesar de a gente já ter, de certa forma, uma clareza desse contexto e uma aceitação. Isso que o Jorge trouxe é muito importante, mas esse conhecimento, como ele traz, de ser benéfico, não lembrar, das histórias, pregressas dolorosas que a gente teve, isso não é fruto de uma análise sem reflexão. Para chegar nessa resposta, precisa toda uma identificação do conteúdo, da lógica divina no processo, claro, acanhadamente dentro daquilo que a gente consiga acessar e compreender, dadas as nossas limitações. Mas é preciso se debruçar em cima de propostas, de teorias, de teses espirituais, de lógica divina na criação, para que tudo isso se encaixe num terreno que seja fértil e não seja simplesmente mais uma crença que eu posso perder a qualquer momento. E isso é uma grande bênção que a doutrina espírita nos traz, essa possibilidade de compreender pela razão o porquê das coisas. Embora a gente saiba que Deus é perfeito em todas as suas leis, quando nós temos essa compreensão, isso nos facilita, até pelas limitações nossas. Pois é. Então, para a gente conseguir responder essa questão especificamente, a gente percebe que há necessidade de a gente tratar de alguns outros pontos aqui também. O Jorge trouxe essa questão dessas vidas passadas. A reencarnação é algo que não tem como ser deixado de fora numa análise do esquecimento do passado. A lógica de todo esse processo. Aliás, a reencarnação abre portas para muitas formas da própria compreensão daquilo que a gente busca. E a partir daquelas perguntas tradicionais que a gente está ouvindo toda hora. De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? E antes disso, até quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Esta é uma grande questão. Que Kardec transforma em pergunta aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta para a espiritualidade. Qual é o fim objetivado? Qual é o objetivo da encarnação? Da encarnação. E a espiritualidade responde. Deus impõe a encarnação para que possam chegar àquilo que é o nosso destino. A perfeição. A perfeição. É uma das perguntas, não vou dizer que seja das mais longas, mas é uma pergunta bem detalhada. Essa é da questão 132, que eu gosto muito. Tanto quanto da questão sobre reencarnação, 167. Sobre reencarnação, qual o fim objetivado da reencarnação, que é uma resposta mais curta. Expiação. Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E aí a gente pode debater muito cada termo, cada expressão. Assim como na questão da encarnação, que depois nos remete às formas de cumprirmos a nossa missão, até chegarmos à compreensão da nossa missão, que passa antes também pela expiação. E depois pela co-criação. Mas aqui na questão 393, Kardec que sabia perguntar, como poucos, tanto que são 1019 perguntas que ele formula e que depois traz para o livro dos Espíritos. E aqui na 393 ele pergunta, de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que ele não se lembra? Ele dá uma certa questionada na espiritualidade, que na primeira, na questão 392, responde que o homem não pode nem deve saber tudo. Aquilo que Jorge falou na introdução. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado. É como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Veja só essa resposta aqui, da espiritualidade. Pelo esquecimento do passado, o homem é mais ele mesmo. Muito interessante. E eu gostaria de lembrar também que o esquecimento do passado, ele é provisório. Não fica sepultado para sempre. Nós vamos um dia ter acesso a esse passado, quando nós estivermos mais evoluídos, quando nós pudermos relembrar esse passado sem nos desequilibrarmos, sem entrarmos em pânico, quando nós entendermos o processo com mais profundidade. Então, em mundos mais evoluídos, nós vamos ter condições de relembrar tudo isso. Assim como hoje, por exemplo, a gente que é jovem há mais tempo, não é, Vicente? Isso. A gente lembra das nossas peraltices de infância até com certo... Humor. Humor. Porque nós já passamos por isso, estamos bem distantes disso. E já sabemos que naquele momento nós realmente não tínhamos essa compreensão. Então, quando nós evoluímos, quando nós evoluímos mais, quando nós estivermos em mundos mais evoluídos, com certeza, nós vamos poder ter acesso a essas lembranças. Hoje, nós lembramos o necessário. O que é o necessário? Nós lembramos através da nossa consciência que nos aponta muitas vezes, olha, não vai por esse caminho, pensa bem, reflete. E também lembramos pelas nossas tendências que nós temos hoje. Principalmente aquelas más tendências que nós temos hoje, aqueles impulsos. Isso aí está configurado o nosso comportamento em vidas passadas. É verdade. Então, a lembrança, ela é parcial dentro das nossas possibilidades e dentro da perfeição da lei divina. Das nossas possibilidades e das nossas necessidades. Exatamente. Na resposta dessa questão mesmo, a espiritualidade responde a Kardec que quando o Espírito retorna à pátria espiritual, se desenrola... a vida toda. A vida toda. A última, né? Claro. E esse procedimento, esse processo, ele já é doloroso para o Espírito. Ele já é doloroso. Porque quem de nós tem um passado recomendável? Não vamos nem para outra vida. Vamos trabalhar nessa encarnação. Só nessa. Só nessa. E já basta. Como complicado lidar com algumas coisas, né? Então, imaginemos a gente ter um histórico de muita coisa. Porque no primeiro momento de desencarnar, lá no início, dependendo da evolução do Espírito, os acessos a esses processos passados são mais recentes. Mas com o passar do tempo, muita coisa bem do passado e de outras existências também vem nessa experiência. E esse processo todo complicado de certa maneira nos paralisa. Pensemos num problema que está acontecendo essa semana na nossa vida e que a gente tem que resolver. Isso. Tem que resolver. Eu tenho que fazer outra coisa importante também. Tem uma reunião agora. Tem que tratar de determinado assunto. Tem que resolver outra questão. São vários... Aquele problema está me incomodando. Está latejando. Ele não vai interferir em todas as minhas atitudes. Vai. Claro. Eu vou estar mais irritada, mais temperamental. Eu vou estar sem paciência. Eu vou estar com aquilo me preocupando. Ah, não tenho cabeça para isso agora. A gente vem com umas coisas de pequena monta. Recentes na nossa casa. Nos abalam. Nos abalam e impedem a realização de um processo à altura do que necessita ser realizado. Eu tenho que sentar com o meu filho agora. Isso é importante para a caminhada evolutiva dele. A forma como eu vou transmitir para ele essa questão é para a vida. E eu estou negligenciando nesse processo porque eu estou preocupada com muitas coisas materiais ali e problemas que eu tenho que resolver. Aquilo ali, estou sem paciência. E a gente vê assim como a gente vai tendo o problema de resultado naquilo que é a nossa tarefa principal, muitas vezes, por conta de pequenas coisas. Agora, reproduzamos isso para a questão espiritual de lembranças de vidas passadas mais complexas quando trazemos essas atrocidades que o Jorge relatou no início aí, talvez, de situações e contextos que a gente não se lembre, mas que as tendências nos indicam. Meu temperamento mais difícil em determinadas áreas demonstra a minha dificuldade com os não, o orgulho, o egoísmo. Então, todo esse processo, de certa forma, vai interferir, quer queira, quer não. É verdade. E eu acho muito, muito interessante essa explanação que a Márcia fez, porque nos remete a muitas reflexões. Eu estava procurando aqui localizar no Livro dos Espíritos as questões que tratam objetivamente disso que o Jorge falou, que tu abordasses agora e ampliasses. E que é exatamente isso, porque tem a questão 304, que o título é Lembrança da Existência Corporal. E aí Kardec pergunta, na 394, sem fugir do nosso tema de hoje, mas também faz parte. O Espírito se lembra da sua existência corporal? O Espírito. Aí somos nós desencarnados. Nós voltando para a erraticidade. E aí, vamos lembrar das nossas existências corporais? E a resposta? Sim, respondem os Espíritos consultados por Kardec. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi e te asseguro que, por vezes, aquilo que o Jorge falou, se ri a piedade de si mesmo. O Espírito, quando volta e começa a lembrar de encarnações anteriores, da mais recente e de outras, acaba rindo daquilo que, em muitos momentos, se constituiu em grande problema. Em grandes problemas. tiraram do rumo. Mudaram, muitas vezes, o norte, no caminho que estava planejado, que se estava seguindo, em função de questões que depois a gente... Isso acontece agora. Imagine depois, a gente olhando, digamos assim, lá do alto, porque não é do alto, mas da espiritualidade, o que passamos. Coisas sem sentido. E que, muitas vezes, ocuparam parte dos nossos pensamentos e nos desviaram. Quanto tempo perdemos. Quanto tempo perdido. Por coisas que não têm a importância que pareciam ter. Mas nós olhamos, sim, para as nossas vidas passadas, quando voltamos para a erraticidade. E, é claro, com maior clareza, com maior dimensão. O drama emocional que se vive no momento em que a situação está acontecendo, ele impacta demais nas nossas atitudes. Então, não é que a gente desconsidere o que aconteceu no processo. Mas hoje, com um olhar mais maduro, eu consigo revisitar o processo com outro olhar. Fora e distanciado. E aí, entra a chave de tudo isso, que é a reencarnação. Por isso, a reencarnação é uma benção. O recomeçar de novo é uma benção divina no processo de reconstrução de nós mesmos. Adequar para tudo. Começa do zero. Reprocessa as coisas. Reaprende desde pequenininho. Estou ensinando de novo. Esqueceu tudo. Aquele procedimento me distancia da dor, do sofrimento, da mágoa, da culpa, temporariamente. O processo do inconsciente, ele vem vindo. Mas ele vai jogando na encarnação atual de maneira adequada na proporção que necessita, se eu tiver a maturidade também de buscar acessar isso, para que eu consiga ter uma vida aqui lidando com todo esse passado. Não que ele não vá fazer diferença. E isso é muito importante a gente frisar. ele vai interferir. Ele vai. Porque ele é eu. Esse passado sou eu. É minha história. Eu sou um somatório de passados. Exato. E a gente não tem como desconsiderar isso. E é por isso que hoje a psicologia, a ciência médica, trabalha muito a questão do comportamento, do sentimento, de todo esse processo, trazendo também uma alusão às nossas construções ao longo da vida. hoje já temos a psicologia ali trabalhando com a possibilidade e a aceitação do intraútero. Já é um grande avanço. Ainda que a gente não esteja adentrando um patrimônio passado, passando esse portal... A gente está passando para um processo de inconsciência onde a biologia questiona o cérebro. Como vai lembrar se não tinha cérebro ainda ali? Mas vem a psicologia e traz, ó, como eu não sei, mas lembra. Lembra e consegue provar. Então, isso já é um grande avanço e nos possibilita reflexões. Sim. E esse caso, só para encerrar esse bloco, esse caso que tu falou da questão das nossas... A interferência das nossas emoções nas nossas decisões, no nosso comportamento, dentro dos nossos desafios, é muito interessante. Porque, eu sempre falo, não devemos tomar decisões de cabeça quente. há uma tendência muito grande de nós tomarmos decisões erradas, equivocadas, até no caso do suicídio. Sim. Tomar uma decisão sobre uma pressão enorme, há uma tendência muito forte de cometer o erro. Da mesma forma, como eu já comentei aqui, de nós estarmos muito felizes e prometermos algo que nós não podemos cumprir. Ager sobre aquele impacto forte do momento, quantas vezes isso realmente acontece conosco, nos dois sentidos, como disse o Jorge, nos dois sentidos. Quantas vezes, depois que passa tudo aquilo, a gente se dá conta e percebe que não faria o que, às vezes, é induzido por esse momento, por essa instabilidade, por esse desequilíbrio, ou por essa euforia momentânea. Porque isso apaga a nossa capacidade de raciocínio. nós não conseguimos pensar, nós ficamos focados e só conseguimos enxergar aquilo. E aí, a possibilidade de cometer um erro é muito grande. É verdade. Por isso, a importância de falar, de conversar, de dialogar, de dar tempo. Tem um ditado que diz que o nosso melhor conselheiro é o travesseiro. É o travesseiro. É verdade. Então, dar tempo é o tempo. e como regra bem singela ensinada por Chico, Chico Xavier, quando sofrer alguma ofensa, tome um gole d'água. Tome um gole d'água, mas não engula. Não engula. Para quê? Para que as palavras não saiam naquele momento da mente quente em que você gostaria de dizer tantas coisas, tantos impropérios do mesmo... E se arrepender depois. E se arrepender depois. Se arrepender depois. Vamos, então, ao nosso intervalo. Voltamos em seguida para continuarmos falando sobre esse tema que tanto desperta o interesse o nosso e, com certeza, de tantos que estão agora nos assistindo. Despertar Espírita já volta. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência. Cinquenta e sete anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone três dois dois um dezoito meia dois. E aí E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto